O que representa o papel da Telebrasil para o setor de telecomunicações? É um papel muito importante, sempre foi importante, porque a Telebrasil sempre foi uma associação que procura juntar todos os players do setor de telecomunicações. Eu conheço a Telebrasil desde sempre e acompanhei o papel importante que a Telebrasil teve na fase estatal das telecomunicações e acredito que terá um papel ainda mais importante nessa fase em que todos os serviços estão privatizados. E quais as principais consequências da privatização para o setor? As principais consequências são o crescimento, o desenvolvimento do setor de telecomunicações, a introdução da competição, que ainda está muito embrionária, está começando ainda, começou pela telefonia celular, onde ela já está bem implantada. Brevemente nós vamos ter competição nos sistemas fixos também. Então essas foram as grandes consequências da privatização. A reforma tributária tem sido amplamente discutida pelas empresas e pelo setor. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, a reforma tributária, o que eu vejo, o que eu lamento muito é a demora que está sendo tratada a reforma da tributação no Brasil. Porque acho que dúvidas não existem mais da necessidade de fazer a reforma tributária. Mas como sempre há muitos interesses envolvidos, governos federais, governos estaduais, municipais, etc. Muitas decisões talvez audaciosas em relação ao futuro que precisam ser tomadas. Então isso está trazendo um pouco de morosidade nesse processo. Mas eu espero ainda poder auferir os bons resultados de uma reforma tributária. O que significa para a Lógica Telecom estar participando de um painel tão importante que discute assuntos tão importantes para o setor? Bom, é uma oportunidade de acompanhar as discussões mais atuais do setor de telecomunicações. É uma oportunidade de encontrar muitos dos players do setor de telecomunicações. E principalmente uma grande oportunidade de rever velhos amigos. Em março do próximo ano será lançado o Telebrasil Notícias, um novo programa específico do setor de telecomunicações. Como é que o senhor vê esse novo programa? Acho uma ótima iniciativa, né? Uma ótima iniciativa. Indiscutivelmente, a gente lendo pelos jornais, o setor de telecomunicações é considerado hoje um dos setores que está dando mais sustentação nesse nível de emprego do Brasil. Pelo menos está contribuindo para que o desemprego seja menor. Então quanto mais o setor de telecomunicações tiver exposição, eu acho que é melhor para o setor e para o Brasil.